Batalha de youtubers, batalha com o som, mano, mano, verso, Tony Gon, Monsassa Ô Tony Gon, manda o verso bom, nunca perco o tom, voltei agora sem manipular onda do som Corre pra alcantar o meu canal, vira minha parte, bota no mural, acelero minha rima em tridimensional Igual os arranhos do espaço sideral, tudo que cê voa sempre é banal, por isso de novo vai levar um pau Sou genial, sensacional, na rima já vem profissional Ei Tony Gon, você não é bom, guarda essa prática porque tu rima muito mal Sabia que a minha rima nunca é repetida, quando eu tô rimando eu tenho uma tocida Agora na batalha essa parte é badida, jogada pra fora, moral demolida Coitado nessa me encaixando a partida, sem força eu não jogo, perdi a partida Ele é do esquadrão, vai rima comigo, ele deve ser do esquadrão suicida Te ganho aqui do meu estúdio, isso é meu tempo Se manipula um dado só porque rima fora do tempo Ei Tony Gon, você rima mal, e já é a segunda vez que tu perde no meu canal Toma, clica aqui em cima pra assistir essa ultra batalha que tá muito louca E clica aqui embaixo, tô jogando vários jogos, até daqui a pouco E aí